Olha só, gente, agora nós vamos falar de um assunto que é tomado por tabus e pelo silêncio, que é o suicídio e como percebê-lo, gente, há tempo de ser evitado, principalmente em tempos de bullying e cancelamentos nas redes sociais. O debate sobre o delicado tema é estimulado neste mês com o setembro amarelo. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. Os laços amarelos já indicam. Estamos no mês de campanha Prevenção ao Suicídio com o setembro amarelo. O tema traz à tona questionamentos envolvendo autoestima e julgamentos, principalmente nas redes sociais. Aliás, quem é que nunca deixou de postar uma foto por medo de ser rechaçado no Instagram? Ai, sempre, né? Mas eu publico do mesmo jeito, eu não ligo, não. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, daí eu publico sem problema nenhum. Você tem medo do cancelamento ou você acha que isso é só para os famosos, só para os grandões? Não, todo mundo tem o sujeito a ter cancelamento, né? Mas vai de você aceitar ou não a sugestão de cada um. A gente seleciona bem, né? Põe um filtro. Mas na verdade eu tenho usado bem menos a rede social justamente por causa dessa pressão, né? Que a gente sempre tem que estar bonito, sempre tem que estar feliz, né? Mas isso sim, com certeza. A gente pensa muito bem antes de postar e dar uma trabalhada ali na imagem. A gente quer mostrar o que a gente está vivendo de bom, né? Ninguém quer colocar ali o que não está dando certo, eu acho, que é isso. Segundo essa médica psiquiatra da Rede Pública de Três Lagoas, doutora Júlia Nascimento, o ser humano tem a tendência de evidenciar somente as coisas boas da vida. É que existe a ditadura da felicidade, né? A pessoa tem que ser feliz, a pessoa tem que ser realizada, a pessoa precisa ser perfeita, a pessoa precisa ter um emprego perfeito, a pessoa precisa ter uma aparência perfeita. E isso tem sido difundido de uma maneira em que as pessoas chegam a acreditar que elas precisam disso para serem felizes. Mas e quando se ultrapassa a da tênue linha entre julgamentos e bullying? O desfecho pode ser ainda mais trágico se estiver associado ao comportamento suicidário. Daí o SUS é o meio para atender esse paciente. As unidades de saúde SAMU e UPA integram a rede de saúde que auxiliam as equipes da rede de atenção psicossocial e dão suporte no atendimento acolhendo os pacientes de acordo com o grau de complexidade de cada um. Na prática, isso significa que qualquer morador pode buscar um primeiro atendimento especializado pertinho de onde mora. O paciente tem atualmente acesso mais rápido e mais fácil ao tratamento psicológico, já que todos os postinhos de saúde oferecem atendimento inicial com terapeuta de referência. Conforme levantamento apresentado pela rede de atendimento psicossocial, de janeiro a junho de 2020, foram registrados oito casos de suicídio em Três Lagoas. No mesmo período de 2021, foram registrados quatro casos, uma queda de 50%. No caso de violências autoprovocadas, foram atendidas 151 pessoas de janeiro a junho do ano passado. Já nos seis primeiros meses de 2021, a rede atendeu 77 vítimas. A especialista reforça que é muito importante estar atento aos sinais comportamentais das vítimas. A depressão é uma doença, é um problema de saúde em que a pessoa tem um funcionamento habitual e existe uma ruptura, uma quebra com a biografia dela. A depressão, ela costuma aparecer como um problema central do que a gente chama de volição. O que é a volição? É como se fosse uma energia vital para estar fazendo as coisas.